Se não me engano, depois teve a do Biel. Olha o Lucas Farias, protegeu, olha o toque para o gol! Gol! De joelho, Lucas Farias, camisa 5, coloca o sorriso dos dois. Mas o jogo não está toda essa diferença aí para... Lá vem o Fernandinho! Gol! Gol do Tubarão! Fernandinho, a resposta foi mais do que rápida. Pode ser o segundo gol do Tubarão. Lá vem o Glauber. Gol! Do Tubarão! É o gol da virada, no replay você confere. Melão esperou. É o do lado, bola no outro. Alves, Vitinho. É de cara, boa bola para o Murilo, dominou, ajeitou, pintou, bateu. Gol! Murilo! Bola com o terceiro sorriso do rosto do torcedor do Tubarão Futsal. Pela jogada do Vitinho, ele dominou, limpou, ajeitou para a mesquera no fundo da rede, dominou. Uma vitória parcial, vai subir, o elevador, bola para o gol, a chance é gol! Gol! O ferro! O ferro!